Oi Terminha, tudo bem? Aqui é a Prossamira e hoje eu trouxe mais uma história para vocês. Eu espero que todos vocês gostem, hein? E a história de hoje é a festa das formas geométricas. Olhem só. Chegou o dia do aniversário desta forma geométrica aqui, o triângulo, e ele estava muito animado. E ele já tinha convidado os amigos deles. As outras formas geométricas que eram o círculo, o quadrado e o retângulo. Esses eram os convidados da festinha dele. E ele estava muito animado e queria deixar a festa dele mais divertida. E aí ele foi lá na loja e comprou chapéu de aniversário. Olha lá, todo decorado. E chegando em casa, ele notou que a forma do chapéu de aniversário se parecia com o formato dele. Era um formato triangular. E aí? O triângulo teve uma ideia. Já que ele tinha comprado uma coisa para a sua festa que se parecia com o seu formato, ele teve a ideia de ligar para os seus amigos e pedir que cada um trouxesse um objeto com o formato deles para que eles pudessem brincar durante a festa. E aí? Os amigos dele tiveram uma ideia ainda melhor. Ao invés de levar objetos que se pareciam com eles, eles compraram presentes para o triângulo que se pareciam com o formato deles. O quadrado foi lá, pensou, pensou e comprou um presente bem parecido com o formato dele. O que será que é? O círculo também pensou, pensou e comprou um presente com o formato bem parecido com o dele. O que será? O retângulo não ficou de fora. Pensou, pensou e comprou um presente bem parecido com o formato dele também. E aí? Chegando a noite lá na festa do triângulo, o triângulo viu os amigos dele chegar sem nenhum objeto, só com os presentes na mão e achou que os amigos dele tinham esquecido da brincadeira. E aí ele foi todo chateado falar para os amigos dele, Vocês esqueceram da minha brincadeira que era para trazer um objeto do formato de vocês para a gente brincar? Quando o triângulo estava quase chorando, os amigos dele disseram, Claro que não! Nós trouxemos presentes que se pareçam com o nosso formato. E aí? Começou a entrega de presentes. O círculo levou para o triângulo, adivinhem só, uma bola de futebol, olha lá! O triângulo adorou aquele presente. Um quadrado levou para o triângulo um livro, olha lá! Que se parece muito com o formato dele. E o retângulo levou para o triângulo uma caixa de lápis, olha lá! Que é retangular e se parece muito com o formato do retângulo. O triângulo ficou sem acreditar naqueles presentes que ele tinha ganhado. E ficou muito feliz que os amigos, além de toparem, tinham trago presentes que se pareciam com o formato deles. Agora, todas as vezes que o triângulo olhasse para os presentes dele, ele ia lembrar de todos os amigos dele. Olha que legal! Gostaram da história de hoje? Assim vocês podem aprender um pouquinho mais sobre as formas. Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto